Gosta muito de viajar? Lourar e curtir aventuras! Seu amigo Puddle nem sempre vai junto! Porque às vezes o Tude está afim de viajar e eu estou super afim de ficar aqui em casa! Mas mesmo assim, eles têm muito que compartilhar! Muito divertido! Tude e Puddle, aqui no Discovery Kids!